Esse poema vai pra pessoa que me fez chegar aqui, minha irmã mais velha Luen. Sonhos viraram cinzas e a esperança se enrolava como fitas, até o amor aparecer com trocadilhos e rostos engraçados. Não tenho certeza para onde o meu caminho vai me levar, mas se eu me perder, é para ela que eu vou olhar. Amém.